Fala pessoal, olha que dica legal pra vocês, aí você vai olhar aquele carro usado, o cara fala Ah o carro só tem 50 mil quilômetros, você fala, mentira, olha o carro, como é que o carro que em 11 de 17 de 2019 tinha 90 mil quilômetros, em 18 ele tinha 50 mil quilômetros, então pessoal, esse é um vídeo que eu faço questão de fazer isso é uma parceria que a gente está fazendo com a De Olho no Carro, todos os carros da FENOM a partir de hoje começarão a sair com a pesquisa do De Olho no Carro e eu vou falar um pouquinho de cada item aqui pra vocês entenderem que informação é imprescindível na hora de comprar um carro usado a pesquisa do De Olho no Carro é a pesquisa mais completa que eu já vi até hoje no sentido de passar informação, tudo sobre o carro, toda a vida do carro e eu vou mostrar pra vocês agora fica no vídeo aí que você vai ver muita coisa interessante, depois se você tiver interesse eu vou falar de valores, tá, se você tiver interesse eu vou deixar um link aí na descrição do vídeo se você tiver interesse pra fazer a consulta de um carro usado, ou um carro que você está vendendo mesmo você pode usar isso como um argumento de venda, tá, então vamos passar aqui um pouco alguns pontos que eu achei muito interessante, um deles, na hora que você faz a consulta ele te aparece o histórico de quilometragem, ou seja, em 25 do quadro de 2017 o carro tinha 40 mil quilômetros, obviamente isso aqui é uma pesquisa modelo, tá, eles estão colocando alguns parâmetros aqui pra vocês terem uma ideia, tá, ela é bem, bem extensa e bem, vale a pena você olhar todos os detalhes dela, então é, ó, um deles, histórico de quilometragem, aí o cara te fala poxa, mas esse carro, eu sou o segundo dono, me tira aí, ó, o carro teve nove proprietários sete pessoas físicas, duas pessoas jurídicas, isso aqui já indica muita coisa eles não falam aqui exatamente qual é o proprietário, eu acho que por sigilo eles não podem ficar divulgando, porém, você já pode ter uma ideia daquilo que você está comprando, né, tem nove proprietários, seis proprietários, cinco proprietários, três enfim, é, pessoa jurídica, quem foi essa pessoa jurídica, entendeu, isso eles não informam mas você já pode ter pelo menos uma ideia, aqui uma informação onde o carro está cadastrado atualmente, hoje no município de Curitiba ou São Paulo, enfim, onde você, é, onde o carro que você estiver consultando vai aparecer, olha aqui outra informação, muito, essa eu achei sensacional, o cara fala, poxa, meu carro tem uma manutenção baratíssima, aqui eles te dão uma cesta de peças, olha que interessante, ó, conjunto óptico do lado esquerdo, custa 4.105 reais, elementos do filtro de ar, filtro de ar-condicionado, filtro de combustível, lanterna traseira, ó, para-choque dianteiro, vela de ignição, ou seja, eles te dão uma cesta de peças, de peças para você saber, é, o custo de manutenção do seu carro, uma outra coisa muito interessante também, você está comprando um carro semi-novo, um carro com um ano, está na garantia de fábrica ainda, ah, o cara às vezes equivocadamente fala, as revisões são gratuitas, não, olha aqui, aqui tem os planos de revisões com os valores e olha que coisa interessante, então, é, todos os valores, né, das revisões, ó, aparece aqui, se você clicar aqui em mais detalhes, para você que gosta de cuidar do carro, mais detalhes, o que fazer na revisão de 12 mil quilômetros, peças, trocar filtro de ar, trocar óleo do motor, filtro de combustível, elemento do filtro de ar, itens a inspecionar, alimentação de combustível, bateria, isso aqui você pode usar, inclusive, uma planilha dessa, ou seja, essa informação, para você levar no seu mecânico, olha, eu vou fazer a revisão, deixa eu recolher aqui, vou fazer a revisão de 70 mil quilômetros do meu carro, então, o meu carro tem que trocar óleo de motor, fio de combustível, fluido de freio, filtro de óleo, elemento de filtro de ar, e tem que verificar alimentação de combustível, cinto de segurança, então, tudo isso aqui é uma relação que você pode levar para o seu mecânico dar uma olhada, olha que coisa legal, uma outra coisa aqui, ó, aí o cara fala, pô, a documentação está limpinha, aí você aparece, o carro foi vendido em leilão no dia 22 do 8, 22 do 8 foi ofertado no pregão XYZ, é, aqui ele aparece as condições aqui, não está marcando, tá, o comitente obviamente não vai aparecer aqui, porque isso aqui é uma pesquisa modelo, que nem eu já disse, mas aqui já vai aparecer quem vendeu, se foi uma seguradora, se foi um banco, se foi, enfim, uma empresa, tá, aqui um pouquinho mais abaixo, ó, é, o score do carro, quando foi vendido no leilão, ou seja, de 1 a 4, né, 4 que é a pior, grandes danos aqui, ele fala um pouquinho de cada, aceitação do veículo 5%, esse veículo possui uma aceitação estimada de 5% ao mercado, tá, e isso aqui é uma informação importante também na hora de você comprar, ou seja, tudo que você tiver de informação na hora de negociar um carro, é imprescindível, e gente, é barato, é barato, quer ver? Deixa eu colocar aqui, ó, uma pesquisa hoje completa, custa 40, já está por 52,9, está 42,90 a pesquisa, é, e com o cupom Fena você ainda ganha 10% de desconto, tá, tem até pesquisa gratuita aqui, ó, gravame, tem várias pesquisas que você pode fazer, ó, a completa que eu acho que pela diferença de preço, é, não tem porquê você não fazer a pesquisa completa, a básica por 32 reais e uma completa por 40, menos 10%, 36, 37 reais, cara, é irrisório o preço, dor de cabeça que você vai evitar, né, na hora de comprar um carro usado, as outras coisas, ó, leilão e dados do veículo, gravame, tem até uma pesquisa gratuita, dados cadastrais do veículo, tem até uma pesquisa gratuita aqui que eu lembro que eu fiz, que é uma pesquisinha simples, nem sei se hoje está mais disponível, estou falando aqui de alegre, mas eu lembro que eu vi que teve uma pesquisa, tinha uma pesquisa gratuita, tá, uma outra coisa aqui, ó, voltando a pesquisa em si, tá, essa aqui é uma ferramenta que você pode utilizar na negociação do veículo, tá, você pode usar isso na hora de comprar, ah, Sérgio, eu sei que o carro é de leilão, eu sei que o carro teve uma batida, ok, aí o cara te fala, pô, mas o carro teve uma batida, foi só pequena monta, aí você chega lá, o carro teve grandes danos, entendeu? Ou então, aqui, ó, fotos do carro quando, possivelmente, ele passou por um dos sites que eles têm parceria, então, você sabe que o carro, como o carro foi anunciado em determinada época, olhou o carro, puta, nessa época o carro, pô, esse carro foi anunciado com roda, tinha rodão 20, era rebaixado, aquele tipo lamba e formiga, pô, não dá, hoje ele tá todo originalzinho, ou seja, esse carro, há um tempo atrás, ele era todo modificado, era pintado de outra cor, enfim, então, eu acho isso uma pesquisa interessantíssima, com preço muito bom, olha o tamanho da pesquisa, isso que não, olha, tem variação de preço, olha que coisa legal também, quer ver? Deixa eu achar aqui pra vocês, sem dizer, os dados cadastrais do carro, isso aqui eu já falei, né, restrições, aí ele aparece se o carro tem algum bloqueio ou não, restrições nacionais e estaduais, aqui o leilão, se ele foi vendido em leilão, esse corda do leilão, já mostrei pra vocês aí também, exigência de vistoria, aqui ele te fala, ó, esse veículo possui alta exigência de vistoria especial para realização de seguro, índice de sinistro, consa, índice de sinistro, parará, para aceitação de seguro, ó, dica de recusa de comercialização, tá, então, tem aqui as informações, quer ver? Que mais tem? Detalhe de recal, ah, recal, ele informa se o carro tem recal a fazer, e qual é o motivo do recal, ó, nesse caso, comunicado aos proprietários de veículos tipo Renegade, todas as versões, ano, modelo, relação de chassi, tá, 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 ou não o funcionamento das luzes e setas de direção, sem a ciência do condutor, aumentando o risco de acidente, com consequentes danos físicos e materiais ao condutor, aos passageiros e terceiros, também isso é informação importante, você tem um carro, recal, gratuito, leva o carro, é, para fazer o recal, informações de parceiros, ou seja, ó, na data, quando ele foi anunciado, em 12 de janeiro de 20, estavam constando todos esses opcionais, hoje o cara está vendendo, não tem mais o CD Play, não tem mais roda, alguma coisa, eles me propuseram uma parceria, eu achei muito interessante, quem conhece meu canal sabe, dificilmente, dificilmente eu faço parcerias, tá, eu tenho uma, uma parceria, agora com o Diúlio no Corro, tenho duas parcerias, uma com a SB Rio e agora com a Diúlio no Carro, porque são empresas que me atendem, é, facilitam a minha vida e olha o tipo de informação, nossa, o buzão está passando aqui agora, tipo de informação que a gente tem na hora de comprar um carro, então na hora de você vai comprar ou vender, o carro é importantíssimo, levanta, faz um, ó, aqui é um, é um básico, né, ó, quantidade de proprietários, chassi remarcado, restrições, tal, 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 tem até uma avaliação aqui, quer ver, deixa eu ver se eu acho, aqui tem tanta informação, você acaba até se perdendo aqui, se você estiver com um pouco de pressa, mas ele fala sobre a desvalorização, ó, entenda, ó, percentual sobre a tabela FIP, isso aqui quando o carro tem alguma restrição, né, obviamente o que você deve pagar, enfim, é, o que o mercado vai absorver com o carro dependendo da, da, do apontamento que ele tiver, num outro campo aqui ele fala também da desvalorização do carro no mercado, ele te dá um gráfico certinho de quanto esse carro desvalorizou ano a ano, tem um, dois, três, quatro, cinco anos de uso, quanto que ele desvalorizou, qual foi o percentual, então tem muita informação legal, acho que vale a pena, acho que é uma parceria que vai ajudar bastante, como eu disse, todas as informações, se você tiver interesse, clica aí no vídeo, na descrição desse vídeo, vai ter um link aí, ó, pesquise seu carro, já vai tá, já vai entrar direto com o cupom FENOM, só fazer a pesquisa que eu acho que vale muito a pena, tanto na hora da venda, como na hora da compra, eu sugiro que você que tem um carro há muito tempo, gosta muito do seu carro, não faça, só na hora de vender, porque de repente você gosta, tem aquele cara que gosta do carro, nunca teve problema, aí ele vai fazer uma pesquisinha dessa aqui, vai saber algumas coisas que vai tirar o tesão dele do carro, né, então não faça, faça na hora de vender, é uma sugestão do Sérgio, beleza pessoal? Então tá aí, dica de olho no carro, um puta site, uma puta ferramenta pra você fazer a pesquisa, isso aqui inclusive eles usam a base de dados que a maioria das empresas de vistoria cautelar usa, então você pode até economizar na hora da vistoria cautelar, você pede pro cara fazer a vistoria cautelar estrutural e a base de pesquisa, você fala, não quero base de pesquisa, quanto você me cobra só pra fazer a estrutural? E puxa a pesquisa aqui de olho no carro e anexa na vistoria, pronto, você tem uma vistoria 100%, tanto de estrutural, feito por uma empresa aí que você conhece, como uma empresa que vai te dar todos os dados do carro, batida, leilão e um monte de informação, vale muito a pena, beleza pessoal? Então tá aí, dica do Sérgio, se tiver interesse, os dados estarão aí na descrição do vídeo, só clicar já entra com o cupom FENO, você ganha 10% de desconto, beleza? Se gostou do vídeo, curte, compartilha com seus amigos, clica no compartilhar aí, manda pra algum amigo seu que tá querendo comprar um carro, dica legal pra você na hora de comprar, você tem um monte de informações aí que você pode negociar com o cliente na hora de comprar um carro, beleza? Forte abraço, valeu, tamo junto.